De volta aos trabalhos, a dupla Grenal foca os treinamentos na parte física. A condição dos atletas é fundamental para os times adquirirem ritmo de jogo. Nomes no departamento médico, o Grêmio não tem nenhum. Depois de um longo período, sempre faltando alguma peça no time titular, dessa vez o técnico Renato Portaluppi deve contar com todo o elenco para o retorno da temporada. E para isso, o tempo de preparação é precioso. Essa primeira semana será focada em atividades para os gremistas readquirirem o ritmo perdido com as férias. A gente aproveita esse tempo que tem um tempo mais adequado para desenvolver os componentes de força, principalmente, para dar esse suporte que eles vão necessitar para esse segundo semestre. A situação colorada também não foge muito disso. Após o período de férias, o Inter possui o mesmo objetivo do Grêmio no aspecto de recuperação física. Depois de conseguir chegar onde queria no campeonato brasileiro, o Internacional já pensa no restante do ano, sempre com um passo de cada vez. Esse era o nosso objetivo, estar na parte de cima da tabela nessa primeira etapa. E conseguimos. Agora é continuar trabalhando. A gente vai ter um bom tempo agora de preparação para poder continuar mantendo essa regularidade nossa no campeonato. O Inter retorna a campo no dia 19 de julho. Fora de casa, pega o Atlético Paranaense. Já o Grêmio recebe o Atlético Mineiro no dia 18 do próximo mês. E aí Legenda Adriana Zanotto